Muitas drogarias estão usando o nome e a fachada das farmácias populares, mas não oferece medicamentos de graça nem com desconto. As dicas para verificar se uma farmácia é realmente popular, você confere na reportagem de Maraquenup. Nem todas as farmácias do país são credenciadas no programa de farmácia popular do Ministério da Saúde. Gildete, por exemplo, não sabe identificar uma farmácia popular. Eu não sei qual é, né, que pode apreciar ou não, aí eu fico sem saber qual. É simples. Para saber se um estabelecimento faz parte do Aqui Tem Farmácia Popular, basta ver cartazes com a marca do SUS, o slogan do governo federal e a mensagem anunciando o remédio de graça. Outra dica é que ao entrar na farmácia, o usuário se depara com a lista de medicamentos fornecidos. Ah tá, então agora eu fico sabendo. Nós aumentamos em um ano de 15 mil para 22 mil farmácias populares em todo o Brasil credenciadas e aumentamos em quatro vezes o acesso da população aos remédios para hipertensão e diabetes. Pela primeira vez no ano de 2011, nós tivemos a redução de internações por diabetes, o que mostra que se a população tem acesso ao remédio de graça, ela se trata e com isso tem melhor qualidade de vida. Só no mês de setembro, mais de 5 milhões de pessoas foram atendidas no Aqui Tem Farmácia Popular. Desse total, quase 4 milhões retiraram medicamentos de graça. Em todo o país, são 20 mil farmácias credenciadas entre grandes redes e também farmácias independentes e estão espalhadas em mais de 3.300 municípios. Obrigado. Obrigado.